Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim, pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar Segura, Zezé! Ela me disse que era eu Sério? Ele disse Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim Será, Deus? E me procura Nos seus abraços encontrei Tanta ternura Se esse passado falasse, né? Bora! Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar Vamos é beber e largar a mão de tudo, né? É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim, pra ninguém mais Você tá fora, Maraíza! Você tá fora! Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar Ela é mais do que loucura Alô, Zezé, te amo Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Eu não sei E você, amigo? Nem eu, tampouco Sabe, sim Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo piada pra nós, né? É tudo ou nada, precisamos decidir E é pra você ou para mim Pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar Marília, nós chegamos no nível da vida Que tudo vira pirata Prato disputado demais A gente deixa pra quem tá passando fome Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Obrigado.